Tudo bem pessoal daqui Foxplay para mais um vídeo desta vez Summoner's Reef League of Legends com o meu champion favorito Jinx Vamos comprar aqui Dorn's Blade como sempre em todos os ADC's Pelo menos que eu saiba até agora todos os que eu jogo ou que costumo jogar Venho sempre com uma Dorn's Blade No top vamos ter Gangplank Ah esqueci-me de vos apresentar novamente o Mestre Peter Rimo sempre quando eu digo isto Depois no mid Zed Suporte Blitzcrank E Jungle Malphite Da outra equipa temos uma Nidali mid se não me engano Um renek top Trash event botlane E um noturno jungle Vejam esta skin aqui do Malphite que é a minha preferida Realmente eu curto muito esta skin mesmo Acho que está muito perfeita Assim Peço desculpa tivemos uns problemas tecnicos vamos dizer assim Mas não aconteceu nada, como podem ver Vamos aqui ajudar ele a matar O sapo podre Que não está a aparecer, não sei porquê Sapo podre Acho bem Ok, já chega de ajuda Vamos mas é farmar, porque é muito importante Contra uma vein Ele queria mais ajuda Mas olha a paciência Também não se pode ter tudo É ingrato como tudo Se tem um Trash suporte Que é muito forte também Contra mim Para mim os melhores suportes neste momento são Blitz, Rank Trash e Brown Ou pelo menos os que eu gosto mais de jogar Que acho que tem as melhores combinações Ai este farm é que está um bocado magento Não está mais ou menos Está mais ou menos Vá Este tempo está a começar a correr Mais ou menos bem Vamos começar a puxar isto aqui Para eles não Coisinho Ok Ok Consegui um bom damage ali naquele Trash Vamos meter aqui uma Ward Quem é que é que é o jungle deles Mesmo É pá é um noturno Não curto nada de noturno do ulti dele É das cenas mais irritantes É não poderes ver a tua equipa Ai este Blitz Crem que é a sua falha horrorosa Mas eu não culpo Ai é Eu culpo-me é por ter falhas de menino grande Isto é que eu me culpo Que nojo meu Tenho Vá Vão-me concentrar Isto é os nervos de estar a fazer vídeos Sabe E vamos mas é Farmar Porque é o nosso trabalho agora Como um ADC O resto da vida é farmar Farmar E farmar E não posso falhar este Minion Exatamente Farmar Tudo normalíssimo Ui Calma que eu estou quase a ter o E Ok Foi Foi fixe Estamos a dar Ai não Aquele Trash Porquê meu? Ai ela meteu a cena em mim What? Ai eu bora mas é Epá Bem O Blitz conseguiu aquilo Foi fixe Foi muito fixe Ela pensava que me ia matar com o Ignite Mas não Eu consegui dar a volta com o Guil E o Blitz fez um bom trabalho Senão eu tinha sido morto Isto não tinha ido a nosso favor Foi realmente acho que A culpa dele ainda estar vivo E estar aqui a farmar Mesmo mal É a do Blitz Tenho a lhe dizer obrigado Por meter salve Já não sei se vos disse mas acho que já Estou a jogar com o meu main Que é das unicas personagens que eu jogo ranked Porque Para além de se quase só jogar ADC Ok E ele roubou-me outra vez aquilo Eu nem consegui acabar de falar Mas Não No problem Good job Podia ter tido o First Blood Podia ter... Ah não First Blood não First Blood já tinha Seed se não me engano Mas não faz mal E mesmo assim conseguimos comprar uma... Ai e agora não tenho a ir para uma poção Vamos embora Tenho duas assistencias Podia estar com duas kills Mas pronto Aquele Blitz quis ser cigano E parece que aqui já no mid já está o Noturno aqui todo maluco Olha todo maluco mas é também para flachar Agora vai o Blitz Muito bem Bom trabalho Grande confusão Aqui O que é que estás a passar? Bem bem Bom pul bom pul Agora veio a Vayne na mistura Agora veio um Malfit E entretanto já estão 3 no mid Aos 5 minutos de jogo Parece que sempre que eu estou a gravar um vídeo Tenho de estar toda a gente maluca E agora estou contra um trash sozinho O que... Não me mete nenhum medo Vou aproveitar é para farmar E para ganhar vantagem Com aquela Vayne que já fez Ui! Ah eu também quero Eu também quero Vai dar uma lanterna Dar uma lanterna Trash Então... Oh... Não sei realmente porque é que ele meteu aquela lanterna ali Foi um pouco parvo Ok foi muito parvo Mas... Não é meu problema E vamos... Mas é farmar Ai 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 que pul meu deus Que... Meu deus que pul Ok Aquela Vayne... Ela foi muito à frente mesmo Ai ai não dá-me aquilo dá-me aquilo NÃO! 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 Eu preciso de kills ok? Eu fiz o trabalho todo Porquê? Eu mereço mais Não mereces nada Isto não foi nada bom É que eu estou a tentar poupar Para a BF4 O Groovecabo é mais forte E toda a gente me rouba as kills Ou eu topo Ou eu suporto O que é que isso está-se a passar? Fogo! Agora eu também queria ter a torre e o blitz Só me falta começar a roubar Olha! Está-me a roubar os minions Para de me roubar os minions Para de me roubar os minions Para de me roubar os minions Por favor! Ah ok Agora ele está-me a dizer para recuar Mas eu não vou recuar Porque esta Vayne está em nível 3 Nem sei se está a trollar Eu já lhe pergunto Eu preciso ter a BF4 Isso vai me dar um 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 grande jeito Vou ter bem mais damage E assim e assim Já vamos ter um grande avanço E vai ser muito mais impossível Da Vayne conseguir apanhar Tanto no farm Como nas kills Como em ficar ao Pai fazer penta Eu já não fazia videos Há um bom bocado E agora estou a pensar Fazer uns quantos estas férias Já que agora Já não tenho escola Durante estas 3 semaninhas de Natal E... Acho que vou só trazer videos de LOL Porque como já disse no video anterior O meu PC é uma porcaria E eu estou ainda a tentar ver Que jogos é que posso jogar E que menor Oscars é que posso Que menor Oscars é que posso fazer Para tentar jogar qualquer coisa Com FPS decentes Porque isto realmente é É uma coisa de... Oipá Que ele lançou ali uma lanterna Entretanto Entretanto vê o jungler deles O noturno Aposto que ele vai meter ulti Eu dei-lhe o slow Perderam o hook Eles devem vir atrás de nós Mas não... Não vão Ou será que vão? Não vão Se eu agora tivesse a BF Sword Éramos capaz de... Fazer uma triple kill aqui Acho que sim Mas sem BF Sword Não temos vantagem ainda suficiente Para... Além disso Eles estão em superioridade numérica E isso também conta muito Eu clico muitas vezes Mas não faço nada Também é uma coisa engraçada Oh não 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 vai fugir Não vai fugir Não vai fugir NÃO 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 Ele fez double kill Porquê 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 que ele fez double kill É que sou a DC O que é que estás a passar? O que é que estás a passar? Porquê Eu não percebo Eu não percebo Porquê que eles não querem feedar uma Jinx Em vez disso Estou em 105 E o Bleach já tem um bad kill É que você tem uma caixa É que você tem um bad kill E aí Agora a venda Agora o teu teu farm está bom cla Shisa Ok, vamos mais voltar Não vejam este bocadinho outra vez de novo Este bocadinho que eu falhei tipo 5 meninos de uma vez Porque não vale a pena Eu também não queria matar É realmente esta habilidade da websod Não, não era esta, era esta Eu realmente curto boi desta skin Gostava-vos de trazer um gameplay Um dia de mal fit Se um dia comprar esta skin Ou mesmo que não compre, claro A ver se um dia vos trago E não sei o que é que é de comprar Vamos comprar isto Vamos comprar potes de vida E vamos voltar para a nossa lane Este jogo está Está ganho, mas está controlado E acho que vou mandar ali um ulti Posso falhar, mas não me interessa Falhei Porquê? Não faz mal Há mais ultis para lançar Mas era engraçado se eu acertasse Mas pronto Mas fica assim E este blitz está me a querer apanhar No farm também não Já está com 4 kills E agora também me quer apanhar no farm Mas isso eu não lhe vou deixar Isso eu posso impedir Agora de fazer QS não Por acaso Eu acho que este blitz joga bem E agora é melhor irmos lá ajudar Porque está muita gente E muita confusão no mid Agora que eu precisava do meu ulti Não o tenho Por acaso foi mal jogado Não devia ter desperdiçado A tentar matar aquela nida ali Mesmo assim foi engraçado Oi, ulti E já foi Ou então não What? Ah não, morreu, morreu Estava a ver Puh, aquela nida ali Estava a superar bem a dor Estava a superar bem a dor Não, é minha Ah não, não é Não, não vou embora Vou embora o que? E nós matamos os dois? O noturno não tem vida E o Trash ainda me tentou apanhar Mas não consigo Mas por acaso Se não tivesse a minha passiva Já não estava aqui Ai, ai Agora é Com a nida ali É que já não me mete Good job ali Pelo Gangplank Muito bem Sra Peritor Good job Merece Não estava a ver Mas merece E que vai ser Muito bom Para o nosso Late Game Com um Q Que vai tirar mais De metade da vida Um Champion qualquer Eu vou voltar E vamos Não sei Olha, paciência Vamos comprar isto E vamos voltar Para a nossa lane Farmar Como sempre A Vayne não sei o que Eu ia dizer Que não sei o que Que a Vayne está a fazer Mas pronto Mas foi lá A matar o Zed Não sei como Mas conseguiu A Vayne que está 2-3-2-3-0 Onde é que ele foi Buscar estas Kills Hum Tu achar isto Muito estranho Este blitz Atrás do coisinho Muito engraçado Opa, coitado de ti Coitado Não, tu vais morrer Ah, eu não acredito Que mesmo assim O blitz roubou-me É pá Fogo, meu É pá É que eu nem digo nada Nem digo nada mesmo Tu devias ter visto este blitz agora Eu lancei o ulti Deixei a Nidalee com 1 de vida Oh, meu Deus Isto realmente Não podia estar pior Do que Opa Opa Não estou a gostar Ok Quando isto fica Tudo preto Eu não estou aí Ah, ok Então estou a gostar Neste caso, então Ainda gosto mais Epa Aquele hook do Trash Passou Mesmo ao lado do blitz Se eu tivesse pegado Olha, já ia Era uma boa tentativa Agora irmos ao dragão É meu É meu Estou caindo de espéria Mas só matei 3 Enquanto este blitz Já matou Calma 5 Já matou 5 Já deve ir para ir Quase o Rampage Oh Godlike Oh, parecia E este cara todo maluco O que é que estás a fazer? 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 Não Eu pensava que ela estava morta Então flashe para trás Não Bem jogado pela vain Mal jogado por mim E também foi um bocado maluco Aquele blitz Atirar-se daquela maneira Parecia que estava todo Todo maluco Só porque tem 5kg Já pode fazer penta Não Não Ele só mata Por causa de mim E assim parece que sou eu suporte Tenho mais assistências do que ele Pois tenho Por acaso até tenho Mas isso não interessa agora Seguir vamos Buildar Uma static chive Não Por acaso Vai ser blood source Tip Porque crit sem damage Não vale a pena É o que eu acho Depois não sai Depois logo vemos Vamos ver Não podemos é deixar que eles tenham o dragão Que é muito importante agora Nesta nova jungle Esqueci também de falar-vos que gosto muito deste novo summoner's rift Se não gostarem ou se tiverem alguma ideia que queiram partilhar podem meter nos comentários Será que vamos apanhar Ui que bem Que bem Que bem Ai ai Isto não é bem 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 Não é bem E mesmo assim Não fui embora E pronto E sofrer o que tinha a sofrer Que é morrer Pela segunda vez De uma maneira super Extremamente estúpida Que não vai voltar a acontecer Vamos ver então aqui este Gangplank a jogar. 170 damage agora, com uma Bethesword. Oh, meu Deus. A minha câmera tipo voa para o outro lado e depois eu volto a olhar e ele está tipo com a metade da vida. Bora Gangplank, Bora Gangplank, dá-lhe uma facada, cocó, ranheta, dá-lhe uma maçã. Ele vai te roubar aquilo. Vai sim. Oh então não. Oh meu Deus, como é que tu estás? E esta Nidalee está a fazer um carry neste jogo. Muito forte. Mas nós conseguimos fazer shutdown dela rapidamente. Esta Vayne também vai ficar forte no final. Opa, aquele damage. E eu vou dizer, oh, tiraste-me de demos. Olha, toma uma bazooka gigante na tua cara. E agora vamos roubar o red. Se estiver aqui, vá lá. Oh, não está. Ih, é melhor Bazar-me já. Vamos, vamos dizer outra poção. E vamos ao dragão. Ou devo dizer Drake. Calma, Drake. Já não me lembro como é que ele se chama, por acaso. Ok, vamos, vamos, vamos. Muito rápido. Isto vai ter que ser mesmo muito rápido. Porque se eles vieram e conseguir o dragão Não é nada bom. Ok. Foi nas calmas. Vamos farmar aqui no bot. Estamos a ganhar uma boa vantagem. Ui, boa nada. Vantajosa mesmo, muito. Temos muito mais kills que eles. E torres também estamos a puxar muito bem. O nosso top laner está muito fida. E eu também. Mais ou menos. Se o nosso suporte... Opa, agora é que eu vi que está pegando a perrada lá, pá. Oh meu Deus, o que é que está se a... Ah, ok, pronto. God-like. Estava lá o Peritor para salvar o dia com os seus queridos malucos. Pff... Este Peritor está a matar tudo. Imagina se tivessem lá um Toxic Fox, pá. Pff... Aí é que era logo pentakill, bomba, surrender. Ah, já agora. Já agora é farm isto tudo. Que tenho a farmar. E agora vamos comprar uma vez a sword. Ficar muito mais fortes. Voltar e matar tudo. E agora sim vamos fazer a diferença entre eu com 4 kills. E o Bleach que está com 5 kills mais do que eu. Que é triste. Fizeram surrender. Fizeram surrender. Oh meu Deus. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo, vamos dizer assim. Chegámos bem. Chegámos muito bem. E até uma próxima. Tchau, tchau.